Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da extinta Expresso Duque de Caxias, da cidade de Santa Luzia, no estado de Minas Gerais. Fiz uma pesquisa sobre essa empresa e infelizmente não achei nenhum arquivo sobre ela. Se você conheceu essa empresa e sabe algo, compartilhe aqui conosco no campo dos comentários. Separei nesse vídeo praticamente todos os ônibus existentes dessa empresa. E aí E aí E aí E aí Mais uma empresa que já foi extinta de ônibus antigos e alguns um pouco mais atuais que você só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Se gostaram do vídeo já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e como sempre deixe aqui o seu comentário. Música Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e fiquem com o restante do vídeo. Música 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 Música